Olho para ti Olho para ti e o meu socorro vem, porque sabes o que eu preciso ver Olho para ti e não vou me desviar Que eu veja assim como tu fez Olho para ti e o meu socorro vem, porque sabes o que eu preciso ver Te amarei, Senhor, meu Pai Te amarei, Senhor, meu Rei Eu te amarei, Senhor, Jesus Eternamente eu te amarei, Senhor Aleluia, Tu és Rei Aleluia, Tu és Rei Eternamente Rei Aleluia Aleluia, Tu és Rei Aleluia, Tu és Rei Aleluia, Tu és Rei